Meu Samba Deixa tudo no lugar Você que nunca sambou Se liga, vem Vem ver o meu povo cantar Vem ver o meu samba é assim Amor, você pode provar Mas deixa um pouquinho, vem Vem ver o meu povo cantar Vem ver o meu samba é assim Amor, você pode provar Mas deixa um pouquinho, vem Oh, coisinha tão bonitinha do pai 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 Você vale ouro, todo meu tesouro Tão famosa da cabeça aos pés Vou lhe amando, lhe adorando Digo-lhe mais uma vez Oh, coisinha tão bonitinha do pai 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 Deixa moça, não tem moça, só me deixa prosa Tesouro, dole ouro Vai a cabeça, meu bebê Oh, coisinha tão bonitinha do pai Oh, coisinha tão bonitinha, eu disse casinha Oh, coisinha tão bonitinha do pai Oh, coisinha tão bonitinha do pai Chora, não vou ligar, não vou ligar Chegou a hora, vai me pagar Pode chorar, pode chorar, mas chora Chora, não vou ligar, eu não vou ligar Chegou a hora, vai me pagar Olha o cara aí, gente Chora É, o teu castigo, brindou comigo Sem ter porquê Vou festejar Deixa a perfeição O teu sofrer O teu pena Você pagou com traição A quem sempre A quem sempre lhe deu amor Você pagou com traição A quem sempre lhe deu amor Vai, 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 vai Vai, 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 vai A quem sempre lhe deu amor Você pagou com traição A quem sempre lhe deu amor A quem sempre lhe deu amor A quem sempre lhe deu amor Salve essa energia Viva 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 Minas Gerais Minas Gerais